E agora pessoal, chegou a hora da gente falar sobre Text Shadow É muito parecido com o Box Shadow A única diferença é que no Text Shadow eu não tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir o tamanho da sombra Então, para demonstrar, eu tenho aqui um H1 Eu vou vir aqui no meu CSS e vou formatar esse H1 Bom, quero que essa fonte não tenha serifa Fonte Family Sun Serif E também quero mudar o tamanho Fonte Size Quero colocar um 50px aqui E também um Text Align Center Então agora o que eu vou fazer é colocar um Text Shadow Uma sombra de texto E aí da mesma forma que o Box Shadow Eu também posso trabalhar com os mesmos valores Como eu falei, exceto com o aumento ou diminuição da sombra Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui Menos 1px Menos 1px Zero Vou colocar um Um DDD aqui Claro, não deu quase para ver Porque eu quero fazer uma brincadeira aqui Olha só Então, coloquei uma sombrinha ali Deixa eu colocar um Uma corzinha dessa Salvei É isso aí Olha só Tem uma sombra projetando para cima Menos 10px foi para a esquerda Menos 10px foi para cima Se eu quiser, por exemplo, fazer com que ela vá para baixo Eu posso fazer dessa forma aqui Qual que é a ideia aqui, pessoal? Olha só Então, entender o Text Shadow é bem tranquilo Mas eu quero fazer uma brincadeira aqui Vou colocar um e um Desse jeito E eu vou fazer o seguinte Vou duplicar essa linha aqui Vou copiar e colar Vírgula Colar aqui embaixo Aqui eu quero ser Eu quero colocar 2 E 2 E uma cor mais Opa, aqui Ctrl E aqui E uma cor mais clara Então eu vou arrastar um pouquinho para cima Salvar E olha só como é que está ficando Aqui eu coloquei o valor errado É 2 Aqui, isso Vou pegar esse cara Copiar e colar Agora sim Aqui é 3 Aqui é 3 E aqui é uma cor mais clara Ctrl E Selecionar uma cor mais clara É isso aí Copiar esses caras todos aqui Copiar e colar Olha só que interessante Está ficando ali Ou seja Eu estou andando de 1 pixel para 1 pixel E estou fazendo um efeito ali Como se fosse uma fonte em 3D Digamos assim Opa, aqui Coloquei o valor errado Aqui é 4 4 e 4 Ctrl E E vou colocar uma cor mais clara Salvei Olha só Vou aumentar o zoom aqui Olha só que interessante isso aqui Repara Sombra Um monte de sombra Eu consigo ter coisas desse tipo Haja paciência para fazer isso Mas o resultado fica bem interessante Não é verdade? Olha só Mais uma aqui Opa, aqui 4 Então aqui vai ser Pera aí Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Pegar só a última Para a gente poder clarear essa cor Ó 5 5 Ctrl E Diminui um pouquinho aqui É isso aí Salvei Pronto Andou mais um pixel ali Tá? Então a ideia do Text Shadow É exatamente essa Tá bom? Não tem muita diferença Do Box Shadow não A gente consegue efeitos bem interessantes Bom, no próximo vídeo A gente vai falar de outro assunto Até lá E aí Tchau